Salve camaradas, sou Roberta Moreira, militante da Revolução Brasileira e neste 8 de março de Internacional da Mulher, gostaria de questionar ou colocar algumas questões aqui para serem refletidas. O que de fato comemoramos, já que continuamos sendo um país periférico, dependente, subdesenvolvido. Se não conseguimos, de fato, a emancipação universal da classe trabalhadora, nós não temos muito o que comemorar. Obviamente, a gente comemora os pequenos avanços, mas que ao perceber como esses pequenos avanços são rapidamente retirados quando o capitalismo está em crise. Então, não podemos comemorar isso como grandes vitórias ou como se tivéssemos, de fato, ganhado essa guerra. É preciso que, dentro do horizonte da luta feminista, a gente tem o horizonte da Revolução Brasileira, a gente tem o horizonte do socialismo, que é a emancipação da classe trabalhadora como um todo. E é só assim que a gente vai, de fato, conseguir suprir as necessidades, as demandas das mulheres, dos homens, da humanidade. É preciso que a gente continue a construção da luta em prol de um objetivo comum, que é a Revolução Brasileira. Se a gente pega alguns exemplos, por exemplo, das mulheres da Revolução Cubana, que após a Revolução Cubana, elas conseguiram conquistar direitos como aborto e questões sociais. Demandas sociais foram, de fato, resolvidas, mas que a luta foi pela emancipação da classe trabalhadora. Ela não foi apenas pelo empoderamento feminino, ela não foi apenas pelo emprego, como se, na condição que a gente se encontrou hoje, o emprego em si, ele remonta à superexploração, à mão de obra barata. É preciso que a gente consiga ver isso claramente e que a gente luz, de fato, no horizonte e na perspectiva da emancipação da classe trabalhadora como um todo. Diante disso, nós precisamos retomar algo que foi perdido lá atrás, com as grandes mulheres que conquistaram, que foram para a greve, que fizeram a greve em prol do pão, da volta dos seus maridos que estavam na guerra e tudo mais. A gente precisa ter o horizonte da luta, da classe trabalhadora, do povo brasileiro e da Revolução Brasileira. Adiante a esquerda sempre.